É, eu dei uma sumida, vocês estão vendo que minha voz ainda não tá muito boa Por isso não vai dar pra fazer uma introdução muito grande Mas o tema do vídeo de hoje é sobre a Aero Fighters E é até bom né, porque fica uma curiosidade pra você ver o vídeo Mas pode ter certeza, você não vai se arrepender, o vídeo tá legal Então chega de enrolação e vamos começar Então Bora Shooting Mump Os jogos de navinha Definir Shooting Up, ou simplesmente Shumamp, como são mais conhecidos Pode ser mais difícil do que parece E existe inclusive uma certa controvérsia Sobre alguns jogos estarem ou não dentro desse gênero Que muitos veem como um subgênero dos jogos de tiro Que por sua vez, seria um subgênero dos jogos de ação Eu não vou entrar aqui nessas polêmicas ok? Sobre como chamar esse gênero Me parece mais útil para esse vídeo uma descrição do que uma classificação E aqui vai uma descrição básica dos Shumamps São jogos em que o protagonista Geralmente a bordo de um veículo Combate inúmeros inimigos Atirando neles Enquanto evita colisões E os tiros dos adversários É, eu sei Essa é uma descrição um tanto simples Mas muito bem apropriada De qualquer modo Basta eu dizer que são aqueles jogos de navinha Que você provavelmente Saberá do que eu estou falando Esse tipo de jogo não é só clássico Ele está atrelado ao início da história dos videogames Ainda antes do Magnavox Odyssey Primeiro console caseiro lançado em 1973 Antes mesmo do Pong Famoso arcade lançado pela Atari no ano anterior Um jogo de navinha já existia Podemos afirmar que o primeiro Shumamp Foi também o primeiro game jogado em exemplares diferentes De uma mesma máquina Que foi Space War Um dos primeiros jogos para computador que existiram Ele foi desenvolvido no Instituto de Tecnologia de Massachusetts O famoso MIT Em 1962 E compreensivelmente Parece rudimentar Se comparado a qualquer game atual Até mesmo Minecraft Esse foi só uma piada viu Só uma piada O fato é que Space War Foi um pioneiro E um avanço na direção Ao que seria um dia Os videogames A sua jogabilidade Incluía basicamente duas naves Que atiravam projéteis Uma na outra Enquanto tentavam evitar Serem tragadas pela gravidade de uma estrela Praticamente não havia gráficos A parte os pontos luminosos Que representavam as naves A estrela E os tiros Mas já estavam lá Os elementos básicos de um Shumamp O controle de uma nave Que atira E evita tiros dos inimigos A ligação dos jogos de navinha Com a história dos games em geral Não se restringe ao marco inicial De Space War Anos depois Na década de 70 O Pong da Atari Tinha dado popularidade Aos fliperamas nos Estados Unidos Mas a chamada Era de ouro dos arcades Só se iniciaria Com a chegada de um game Vindo do Japão E esse game Adivinha? Era um Shumamp Falo de nada mais Nada menos Que o clássico Space Invaders Lançado como fliperama Pela Taito Em 1978 Esse game Em que o jogador Controla um tanque Que atira em naves alienígenas Invadindo a terra Claro Foi um sucesso Que levou uma geração inteira Aos arcades Fixou alguns temas básicos Do gênero E alcançou tanto sucesso Que uma legião de games Bastante similares E praticamente clones Foi produzida por empresas Diversas nos anos seguintes Mas não é só isso Space Invaders Influenciou o crescimento Dos arcades como um todo Independente do tipo de jogo Ajudando a tornar os fliperamas Parte da cultura de uma geração Nesse boom dos arcades Algumas desenvolvedoras Ao pensar em Shumamps Decidiram ir além De simplesmente copiar Space Invaders E criaram jogos diferentes Partindo daquela base Assim tivemos inúmeros Shumamps memoráveis Durante a era de ouro Dos arcades Que Space Invaders Tinha deslanchado Asteroids Galáxia E vários outros Foram lançados E tiveram sucesso Nos anos seguintes Porém no início Dos anos 80 A popularidade dos arcades Começava levemente A cair E na última metade Dessa década Os consoles Começavam a ganhar Popularidade Sobretudo Um console em específico O NES O nosso querido Nintendinho Isso não passou Desapercebido Pelas desenvolvedoras De games E elas passaram A produzir jogos Para esse console Além de portar Os maiores sucessos Dos arcades Para ele Ainda que esses ports Perdessem qualidade Devido a superioridade Dos hardwares Dos fliperamas Mas mesmo Com qualidade inferior Os Shumamps Continuavam fazendo Sucesso nos consoles E isso se seguiu Até a geração seguinte Quando já na década De 90 O Super Nintendo Chegou Havia quem estivesse Produzindo jogos De navinha Para os arcades E havia quem Quisesse portá-los Para os consoles Foi justamente Esse período Que o desenvolvimento De Sonic Wings Aconteceu Mas para entender Uma influência Importante Nesse desenvolvimento Precisamos retroceder Alguns anos antes Para 1987 E visitarmos Um jogo Não muito conhecido Mas que tem Muita importância No que viria A ser o nosso Querido Aero Fighters Falo de Rabio Labus O boom Dos arcades Iniciado por Space Invaders Não só deu lucro A empresas existentes Como influenciou Muitos no mercado De arcades Criando suas Próprias companhias Isso não só na América Mas com especial Força aqui no Japão Desse modo Em 1986 Surgiu uma desenvolvedora De games Chamada Video System Fundada pelo Designer de softwares Koji Furukawa A grande maioria Dos primeiros jogos Dessa empresa Foram simuladores De Mahjong Para os arcades Mas logo Eles decidiram Tentar a mão Nos Shumamps Visto que os jogos De navinha Continuavam garantindo Seu público Nos game centers Japoneses Assim a empresa Contratou o designer De jogos Shinsuke Nakamura Ou simplesmente Shin Nakamura Como costumava Assinar os seus trabalhos E colocou a cargo A sua direção A produção De um jogo De navinha E diante De um gênero Com tantos jogos Nakamura Decidiu inovar Liderando sua equipe Para desenvolver Um Shumamp Em que tantos veículos Controlados pelos personagens Como seus inimigos Fossem um tanto Diferentes Digamos assim Nesse jogo Eles não seriam Apenas naves Mas seres vivos Bizarros Estranhos E até mesmo fofos Os próprios personagens Controláveis Seriam dois coelhos Robôs Chamados Rebius e Lepus Que sairiam Em busca De resgatar A família real Do reino de Bunnyland Que tinha sido Sequestrada Por alienígenas Esse Shumamp No mínimo peculiar Foi lançado No Japão Em 1987 Com o nome De Rebius Lepus Literalmente O nome Dos seus personagens Controláveis Contudo No ocidente Ele foi lançado Com outro nome Rabbit Punch O jogo também ganhou Uma versão especial Lançada para o console PC Engine Em 1990 E reapareceu Nos anos 2000 Numa série De antigos clássicos De arcade Lançada para o Playstation 2 Mas o legado Desse game Que mais importa Para nós Nesse vídeo É o fato De que Ele foi a primeira Experiência De relativo sucesso Da Video System Com os jogos De navinha É claro Indicando que a empresa Poderia continuar Se aventurando Nessa área Além dos simuladores De Mahjong E outros jogos Que começava a produzir E foi justamente Shin Nakamura E sua equipe Os mesmos profissionais Que fizeram Rebius Lepus Que a empresa Escolheu para a tarefa De produzir mais um Shumamp Agora a década De 90 Já se iniciava A tecnologia Dos arcades Tinha avançado E o Super Nintendo Chegava com uma capacidade Maior De receber ports Além de um avassalador Sucesso aqui no Japão É a época Que eu estava Descrevendo Antes de falar De Raybio Lepus E eu precisava Fazer isso Porque ele Preparou o caminho Para A produção De Sonic Wings Ou Aero Fighters Para esse novo Shumamp Nakamura Queria uma ambientação Geral Com ares mais sérios Que Raybio Lepus Porém ainda Queria aproveitar Algo dos inimigos Animalescos E sobretudo De certa Profundidade narrativa Incomum Para esse gênero De jogo Mas não se engane não A narrativa Não seria nada Comparada a uma história De RPG Ou algo assim O que acontece É que em geral Os Shumamps Não tinham sequer Personagens reconhecíveis Além é claro Das naves em si Apenas uma história O mais rasa possível De invasão alienígena E na verdade Não precisavam mais Do que isso Eram games de arcade Feitos para rodar Numa máquina Que seria apenas uma Entre inúmeras outras Tentando disputar A atenção dos jogadores Num game center O que contava ali Era o apelo sonoro E visual E uma jogabilidade Que prendesse a atenção Nos primeiros 30 segundos De jogatina Assim um jogador Não seria só atraído Para jogar Como colocaria um segundo crédito Quando perdesse o primeiro Ainda tentando aprender o game Nesse contexto Não havia espaço Para muito texto Todo o foco Era nos gráficos Na trilha sonora E no gameplay Então o que Shin Nakamura Queria Não era criar um shumamp Com um enredo complexo Mas apenas se valer Da experiência Dos personagens Mais carismáticos De Raybio Lepus Para colocar no game Algo mais do que apenas Naves Para serem controladas Porém Como a proposta Era uma ambientação Mais séria Não dava para recorrer A coelhos robôs coloridos De um reino fantástico Chamado Bunnyland Por isso Nakamura decidiu Ambientar o game No planeta Terra E basear os veículos Controlados pelo jogador Em modelos reais De aviões de guerra Mas assim Ele não conseguiria O carisma dos personagens Por isso Ele decidiu Criar pilotos Para o jogo Esses pilotos Das naves Seriam escolhidos E conhecidos Pelo jogador Ainda que não aparecessem Na maior parte Do gameplay Uma vez escolhidos Esses personagens Teriam aviões próprios Além de diálogos Curtos entre as fases Que situariam O player Na narrativa do jogo Algo que seria visto Em outro gênero famoso Dos arcades Que estavam em ascensão Os jogos de luta Para situar esses personagens De um modo mais realista Cada um representaria Estereótipos De países reais E seriam enviados Pelas suas respectivas nações Para o esforço mundial Da resistência Da invasão alienígena A ordem das primeiras fases Seria aleatória Sendo que cada uma Representaria um país Em resistência Contra essa tal invasão alienígena E o sistema de pontuação Seria computado na moeda Corrente daquela nação Porém um personagem Não faria a fase da nação Onde viera Depois dessas primeiras fases Em ordem aleatória Seguiriam as últimas Numa ordem pré-estabelecida E finalmente No enfrentamento Contra os aliens No espaço sideral O último boss do jogo Sairia de uma cápsula Que viria de uma nave Inimiga derrotada E na verdade Havia dois personagens Que poderiam ser esse chefe Em jogatinas diferentes Ou o jogador Encontraria Pandora Uma espécie de crânio gigante Com tentáculos Ou um macaco gigante Chamado Osaru E ver um macaco gigante No espaço Traz a mente Dos mais aficionados Por animes A imagem dos Saiyajins de Dragon Ball Não é mesmo? Sobretudo Porque o nome deles Também é Osaru Mas pode ficar tranquilo Não há nenhuma referência Aqui ao anime Ou ao mangá De Akira Toriyama Na verdade Saru Vem da palavra japonesa Que significa macaco E esse O No início É um prefixo Que indica respeito O fato é Que ambos os personagens Representam aquela tendência De colocar organismos vivos Ao invés de apenas Naves como inimigos Enquanto Pandora Representaria o grotesco De uma concepção Mais realista O Osaru Tenderia para algo Mais cômico Na esteira Do que tinha sido feito No jogo anterior Da empresa Rabel Lepus Ao fim do boss Haveria mais diálogos curtos Representando um final Para cada personagem E aí vem uma coisa Que me deixou bem curioso Nessa forma de narrativa É que ela me lembra Outro jogo Eu já disse Que colocar personagens Em jogo E explicar a narrativa Deles brevemente Através de diálogos Curtos Entre os embates É algo que era visto Nos arcades de luta Mas isso dos personagens E fases Representarem países Combinando com esse tipo De narrativa Me lembra um jogo De luta Street Fighter 2 Que veio depois De Aero Fighters Não estou dizendo Que a Capcom Se inspirou nesse Shumamp Ao desenvolver Street Fighter 2 Apenas que a estrutura Narrativa geral Do jogo É bem similar Porém um jogo Não se faz apenas Com estrutura narrativa Sobretudo um arcade Assim a equipe Precisava de uma Gameplay E fez isso Refinando todo o conhecimento Que já tinham Dos games do gênero Não haveria novidades Ou complicações No gameplay De Sonic Wings Porém ele tentaria Ser o melhor possível Dentro da fórmula básica Dos jogos de navinha Justamente aquela fórmula Que garantiria Uma jogatina simples E eletrizante Sobretudo Ao multiplayer Essa simplicidade Era engenhosa O level design Precisava ser muito bem planejado Com suas sequências De inimigos E tiros arranjadas De modo a uma progressão De dificuldade Em que vários momentos Forçavam o jogador A lados específicos Da tela E exigiam dele Um tanto de memorização De padrões A jogabilidade De um bom chumamp Pode parecer simples Mas para funcionar bem Precisa de um processo Bem pensado Não basta soltar naves E tiros aleatoriamente Sem considerar momentos De desafio E descanso Por parte do jogador E a equipe Conseguiu fazer isso De forma satisfatória Incluindo a adição de power-ups E bombas Capazes de acertar Vários inimigos Na tela Claro que seriam limitadas Forçando o player A utilizar algumas estratégias Para gastar os seus recursos De acordo com os desafios Que as fases Iam se apresentando Os arcades Sempre atraíram Seus jogadores Através dos apelos Visuais e sonoros Essa jogabilidade Precisava ser muito bem Apresentada visualmente E nesse sentido A equipe utilizou-se Como podia Dos hardwares De fliperamas Da época Com a sua capacidade gráfica E a largura Do aspecto Da sua paleta De cores Além de deixarem A cargo De Naoki Itamura Músico responsável Pela trilha sonora De Rabio Lepus De PC Engine A composição Da trilha sonora Convincente Que colaborasse Com a adrenalina Do jogo Com o Shumamp Competente Ficando pronto Chegava a hora Do Lançamento Lançamento E destino De Aero Fighters A Video System Lançou Sonic Winds No Japão Em 1992 E no ocidente Como sabemos Ele ficou conhecido Como Aero Fighters E foi bem recebido Se tornando O segundo gabinete De arcade Mais bem sucedido No mês Do seu lançamento De acordo Com a revista Japonesa Game Machine O jogo Não pararia ali Nessa época A Video System Começava a produzir Também Jogos Para os consoles De quarta geração E além de produzir Jogos novos Exclusivamente Para eles Também fazia Ports E versões De alguns jogos Dos seus games De arcade Rabio Lepus Special Para PC Engine Tinha sido Um exemplo Desses jogos Assim Com o sucesso De Sonic Wings Eles decidiram Portá-lo Para o bem sucedido Console De quarta geração Da Nintendo O Super Famicom Ou Super Nintendo No ocidente Mas essa versão Não seria idêntica Do fliperama Ela incluiria Alguns destaques A mais Principalmente Por parte Dos chefes E dentre Essas diferenças Menores Traria mais Dois personagens Jogáveis Porém Apenas desbloqueáveis Através de um cheat Esses personagens Eram ninguém menos Que Rabio E Lepus O sucesso Do arcade Se repetiu No port Para Super Nintendo A fórmula Básica Do Shumamps Uma simplicidade Divertida E eletrizante Estava ali aproveitando A tecnologia Da quarta geração E dos arcades Da época Também Assim o jogo Acabou se tornando Uma série E recebendo Mais títulos Mas isso Já é outra história Atualidade E boa sorte Aos colecionadores Depois Depois de tudo Que eu falei Sobre Aero Fighters Até agora Desse gênero Popularidade Ideias Desenvolvimento E recepção Chegamos a um ponto Chave Que torna Aero Fighters Um pouco mais especial Nos dias de hoje O jogo Desenvolvido Pela Video System É uma das fitas Mais raras E mais caras Do Super Nintendo A tal Joia lapidada Da Video System Agora sim Está num preço De joia mesmo Mas com uma ressalva Essa raridade Fica apenas Na versão americana Do jogo Já o Sonic Wings A versão japonesa Não é algo De se achar Em qualquer canto Mas passa longe De ser uma raridade Principalmente Falando dos valores Exorbitantes Explicar uma absurda Alta nos preços De algum produto É sempre Uma análise Arriscada Mas é sabido Que a tiragem americana Foi muito Mas muito baixa Como o jogo Acabou se consagrando Um clássico Seja por sua qualidade Ou por todo o sucesso E legado Do seu criador Shinsuke Nakamura Afinal Aero Fighters É um marco Na carreira De Nakamura E a briga Pelo futuro Da série Tem ligação Direta Com a criação Do estúdio Além do mais O jogo Continuou se propagando Devido a boa Vendagem japonesa Tanto que Muitos jogadores No mundo todo Conhecem a série Pelo nome oriental Sonic Wings Juntando tudo isso Temos a equação Perfeita Para um jogo Se tornar raro Nos dias de hoje Poucas cópias Produzidas para o público Na época E quando esse jogo Ganha interesse Ao longo dos anos Seu valor Começa a subir A ponto de se tornar Uma mina de ouro Para quem quer ter um exemplar O mundo dos games É realmente curioso Com apenas um jogo Tivemos uma separação A ascensão de um nome Lendário No estilo Do Shumups A criação de uma empresa Onde esse nome Trabalhou E juntos Criaram diversos clássicos E o improvável Surgimento De um dos cartuchos Mais raros E caros Do Super Nintendo E é claro Eu estou falando De Aero Fighters Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Aero Fighters Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários Ah e não se esquece Segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto De itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Com a voz melhor Eu acho